Um povoado de Machadinho, essa aqui é uma quadra poliesportiva que está sendo construída, mas nós estamos fiscalizando aqui a obra, já mostrando a obra de péssima qualidade que está sendo feita aqui, rachadura no piso, olha a finura, não teve nenhum tipo de preparação do solo, olha para você ver, é entulho, olha aí, está fazendo cimento em cima de entulho, é realmente, essa obra não está sendo de boa qualidade não, olha para você ver. Amigos, vereador Anderson Spindler, juntamente com o vereador Dave Charles, viemos aqui realmente fiscalizar e ver aqui o andamento dessa obra. Infelizmente, o dinheiro público está sendo mal gasto de forma incorreta, a empresa que realmente ganhou aqui, ela não está preparada para fazer esse tipo de trabalho, executar esse serviço. Quero mostrar para vocês aqui, amigos, olha aqui para você ver, a obra, nem terminou a obra, já está cheio de rachadura, em vários lugares. Então, é um serviço de péssima qualidade, o recurso está aí na conta da prefeitura, a empresa que foi contratada, eu vim aqui quase oito meses atrás, essa obra está do mesmo jeito. Isso é um descaso com o dinheiro público, nós vamos levar essa reivindicação aqui do pessoal aqui do Acaba Vida para o prefeito, o secretário responsável, porque isso não pode acontecer, porque nós estamos aqui fiscalizando o dinheiro público, e as crianças estão ansiosos, esperando essa quadra para ele estar exercendo aqui o esporte, vereador David. O pessoal tem cobrado da gente, então nós vamos levar essa reivindicação e cobrar, porque nós somos fiscal do dinheiro público. E a emenda que está sendo imposta aqui é dinheiro do povo, então nós estamos fiscalizando aqui para que possa ser feita uma obra de boa qualidade. E aí